Glória a Deus! Que motivos pra cantar, quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras, pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim, o deserto atravessei, me frequento com as muradas nos destinos, e quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei, Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o todo poderoso aparecia, relogava a promessa e lembrava do que ele fez, e na palavra de conforto ele te indizia. Glória a Deus! 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 Eu posso matar, eu faço viver Eu faço exaltar, eu faço abater E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Alguém não quer, mas se quer sou eu Alguém não vai, mas se vai sou eu Lutaram contra, fizeram de tudo Mas eu sou da sua vida e eu te abençoar Eu vou, eu vou, exaltar, tu me navadiou Corre em mim, porque eu faço abater Eu posso matar, eu posso viver Eu faço exaltar, eu faço abater E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Oh, meu Deus Salve, salve